Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pedacinho do sul da Irlanda, o famoso roteiro de Ring of Carries. E eu tenho certeza que você vai amar conhecer mais esse pedacinho da Ilha da Esmeralda comigo. Lembrando que no momento que esse vídeo está saindo, 2020, nós estamos em período de quarentena. Porém, a gente já iniciou o calendário de afrouxamento e se você mora aqui na Irlanda, presta atenção no calendário porque a gente já está começando a poder viajar aqui dentro. Você já pode viajar dentro do seu condado e logo, logo poderemos viajar a ilha inteira. Não se esqueça de se proteger, cumprir as medidas de segurança, o distanciamento, tudo certinho. Então, está aí uma dica de roteiro para você. A gente acabou de chegar aqui no Kirinay Park, onde vocês viram essas imagens lindas desse lugar. E a entrada é gratuita, é um parque gigante. Tem uma cachoeira aqui dentro, mais ou menos de uns 20 metros. Se a gente achar, eu mostro para vocês. A gente saiu de Dublin bem cedinho, 5 horas da manhã, para estar aqui. Agora são 10 e 15. Então, é mais ou menos esse tempo que você leva o percurso. A gente parou para tomar um lanche, alguma coisa assim. E aí agora a gente vai aproveitar um pouquinho da natureza. Olha a diferença dela para as outras. Olha o Júlio, a árvore de Natal. A árvore de Natal, olha. Olha o Júlio, a árvore de Natal. A árvore de Natal, olha. 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 O que é? O Cúsculo. Não parei! Não parece o mesmo. Caraca, é verdade. Só faltou a gente correr bem rápido e brilhar no sol. Essa minha beleza interior briga. Gente, eu acho que eu nunca vou me acostumar. Nunca, 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 nunca. Olha, parece que eu estou num filme. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Finalmente, é Tark. Como é que ela chama? Dark Waterfall Gente, a gente pegou a maior chuva e aí a gente se escondeu bem ali debaixo daquelas árvores E aí deu uma diminuída agora e a gente vai correndo Porque dá uns 20 minutos a pé até voltar pro estacionamento Agora a gente veio almoçar e a gente veio pro The Lawrence, que é um pub no centro da cidade de Killerny E uma coisa interessante que eu observei é que parece que todos os dias tem um menu exclusivo Olha aqui, hoje é dia 3 de agosto de 2019 Então amanhã eles devem fazer outro menu e imprimir Bom dia, bom dia, bom dia, a gente tá no segundo dia da viagem E ontem aconteceu uma coisa que eu não contei pra vocês, uma coisa muito de maravilhosa A gente teve um probleminha na hospedagem E aí o que que aconteceu? A gente tentou o Airbnb, que era a opção que parecia ser mais barata E o pessoal não pôde hospedar a gente por causa de um erro E aí a gente correu pra um hostel E a boa notícia é que o hostel tem parceria com um hotel Bem do ladinho assim, dá pra ir por dentro mesmo da estrutura do prédio E tem um ofurô, sauna, uma piscininha Então assim, foi muito bom porque a gente tava cansado da estrada e do parque E a gente ficou lá descansando e foi ótimo O lado ruim é que eu não posso mostrar pra vocês Porque é proibido filmagem lá dentro Então eu vou ficar devendo essa Mas de qualquer forma vai aparecer aqui na tela todos os dados do hostel E aí vocês podem fazer essa mesma trip e ter uma experiência parecida Mais um ponto importante O hostel inclui café da manhã Mas não tenha muitas expectativas Porque é bem mais ou menos assim Tem uma comidinha lá, mas não é um café da manhã de hotel, entendeu? Então é isso A gente começou agora o Ring of Care mesmo, oficial E eu mostro pra vocês os espaços do caminho A gente parou cá aqui só um pouquinho porque tem uma ponte do rio Kará Parece um nome bem brasileiro, né? Bem indígena Mas na verdade, olha essa vista aqui E tem um pedacinho que dá pra você estacionar o seu carro, tirar umas fotos E nesse momento aqui, hoje é que dia domingo? Sim Hoje é domingo de manhã, agora são dez e meia da manhã Tem uma feirinha aqui, ó Quem gosta de comprar lembra? Música Acabamos de chegar aqui na segunda parada do Ring of Care Porque a gente parou lá naquela ponte pra mostrar pra vocês E agora a gente parou numa praia O clima tá dos melhores? O clima não tá dos melhores Mas eu queria morar bem ali, ó Tá vendo que tem umas casinhas ali, ó Ó o Julio, a Gabi E as casinhas Queria morar nas casinhas Mas deixa eu mostrar pra vocês a praia Só um minuto Faltou sol Faltou calor Faltou A gente tá se divertindo assim mesmo Fala oi amor Oi Vamos entrar no mar? Nossa, nunca geladíssimo Humilhado Música Essa daqui é uma das igrejas das paradas que a gente vai fazer Ela é super antiga, é coisa de 1600, 1700 E a gente tava lendo uns túmulos Tem uns túmulos ali dentro e outros passando aqui E a gente passou algumas famílias Com sobrenomes, por exemplo, O'Connell Tem uma avenida enorme lá em Dublin Que é a O'Connell Street E a O'Connell Bridge também Que é uma ponte super importante E a gente também achou túmulo lá dentro da igreja Dos Stephens Então se você já ouviu falar Quase caí Se você já ouviu falar do Stephens Green Que é um parque super famoso Eu vivo mostrando pra vocês lá no Instagram Aproveita e segue lá Você já conhece esse sobrenome E ali na frente você vai ver a Igreja Nova Que a gente não foi visitar Mas se você estiver com o tempo Vai lá na frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí De um dos pratos mais tradicionais aqui da Irlanda Que é o Fish and Chips Que é o peixe com batata frita É um dos pratos mais comuns aqui Esse prato e de manhã o Irish Breakfast As duas principais que existem Só queria dizer que esse prato não tem graça nenhuma É um peixe frito com as batatas fritas E de vez em quando tem uma saladinha Às vezes assim, às vezes não Só que o peixe Ele é simplesmente frito Ele não é temperado Ele não tem um alhinho, limãozinho, salzinho Qualquer coisa que você tempera o peixe aí na sua casa Ele não tem Então essa aqui é a minha reclamação em relação a esse peixe O limãozinho aqui Você espreme ele aqui na batata E no peixe E come É assim, come Continua sem favor Não Gente, olha só o que aconteceu aqui Um problema A gente veio ver os cliffs da cidade, né? É 4 euros por pessoa E esse valor tá incluso o estacionamento Só que tá chovendo tipo muito assim Tá muito nublado Não vai dar pra ver nada do cliff Não vamos pagar pra isso E aí é esse aqui o lugar Então você sabe né? Pode vir que é sucesso Só que vem num dia que não esteja assim bom Então vou voltar pro carro Tá frio A gente acabou de chegar aqui na fábrica de chocolate E aí agora a gente vai fazer uma tour E conhecer os diferentes tipos de chocolate Hey! Não vai ficar PIquinhos de chocolate Exatamente Essa é só wise chocolate... Tem uma flor linda limônço Cinturão. Dark mint. E a clíncia do palito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, vocês não sabem aonde que eu estou agora, mas acho que eu vou falar ali de cima, contar para vocês. A gente está agora no monumento que existe há centenas de anos antes de Cristo. Na verdade, eles não sabem quanto isso aqui foi construído, mas eles acreditam que isso aqui é do dono da terra. E agora não é de ninguém, porque a gente pode chegar aqui e tirar foto, maravilhoso. Olha, eles têm isso aqui sobre a gente. Não é nisso que é riqueza. Sou rica. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente está no nosso terceiro e último dia da viagem e aí a gente vai fazer duas paradas só hoje, porque a gente acordou tarde, tomou café da manhã à vontade. Inclusive tem uma dica para vocês de um lugar de café da manhã no hotel chiquérrimo, 10 euros à vontade, você come. E quem aí é fã de Friends? A gente está agora no Ross Castle, o castelo do Ross. Olha só que legal. A entrada é gratuita e tem uma mini galeria lá dentro explicando um pouquinho a história do castelo. Vale a visita porque tem uns patinhos ali, um negócio, um riacho e um monte de trilha em volta. Então se você é fã de natureza e coisas históricas, dá uma passadinha aqui quando você fizer o Ring of Care. Não, 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 não.